Bem, recentemente eu estava andando pela internet em busca de alguma ideia para gravar, quando, de repente, meu querido amigo Larni me envia o link de um joguinho chamado TerraCraft. E nada mais é que uma junção entre Terraria e Minecraft um joguinho. Em outras palavras, é um Terraria com um elemento de Minecraft. E no vídeo de hoje eu irei jogar um pouco com vocês. É isso. Ok, aqui estou eu. Vamos aqui começar, então. Criar. Aqui. O que isso aqui faz? Nada? Ah, skins. Mas não tem skin masculina. Ok, então. Vamos criar um modo. O nome? Eu não sei. Caramba, não tem o... Eu não sei. Survival, criativa... Adventure! Ah, não. Survival. Caraca, tão rápido assim. Ok. Onde eu estou? O que é isso? Picareta de grana. Ah. Ah, se isso daqui é Minecraft eu posso quebrar com a mão? Não. Então vamos embora quebrar. O machado do mundo. Caramba, demorou pra pegar, hein, irmão. Eita. Acabou o inventário. Ok, temos uma cavernite ali. Mas vamos pegar mais madeira. Eita, é uma slime. Eita, é uma slime. Deixa eu matar. Bande de vida. 24. Ih, minha espada não dá quase nada, né? Eita, calque. Monster Hunter. Eu subi de nível? Ah, uma galinha. Deixa eu fazer um teste. Não pode. Ok. Eita, eu vi isso. Olha isso. Toma, toma, toma. Pra parar de você bugar. Toma, toma, toma. Toma, toma. Obrigado. O jogador de Free Fire. Eita, pega a cabeça. Ah, eu acho que isso é um pouco errado. Antes, eu vou descer pra cá, velho. Quero achar baús. Alguma coisa aqui. Não, é só um pedaço de vaso. Ai! Por que que tem uma árvore aqui embaixo? Night Vision, poxa. Tô louco. Ai! Pô, isso é interessante, viu? Pesaninha. Villager Zombie. Será que tem villager nesse negócio? Seria de veras interessante. Se eu parasse de cair também. Eu acho melhor parar de fazer as coisas que nem um idiota. E vamos começar a fazer. Ué? Ah não, calma. Não é assim que se joga o Minecraft. Ou seja, zerou o Minecraft. Ok. Essa música tá me deixando um pouquinho. Tem, ó. Crafting Table. Isso. Vamos colocar Crafting Table. Aí. Crafitar la picaretose. Tá até indo. Fita pig! Tá até roll. Tem roll. Tem roll. Tem roll. Cadê? 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 Tocha. Bem melhor. Não vou explorar mais. Ok, estou vivo ainda. Dio! Oh, você está indo? Você está indo para o Dio? Se não se aproximar, você não vai me derrubar. Como é que eu como? Como é que eu como? Como é que eu como? Z, X, Y, F... Eu não sei como como. Eu acho que vou passar fome e morrer. Ai, morri. Não morri? Ah, mas eu já estou no Hell. Já estou no Hell? Como é que eu já estou no Hell? Esse daqui é o Hell? É, eu acho que realmente o jogo quer travar bastante. Ah, o jogo voltou lá atrás. Ah... Ah, isso aqui é comida... Ah não, calma. Isso aqui é comida podre. Ah, eu tenho que clicar para ingerir. Eu estava seco. Ah, não, calma. O quê? Por que que... Eu não entendi foi nada, mas ok. Não estou sabendo diferenciar cenário de bloco aqui. Que raiva. O que dá para pegar esse aqui? Magma, bloco. Ok, eu já não sei mais o que fazer. Tem como eu voltar lá para cima sem ter que morrer? Eu tenho que saber o que se dá, né? Eu vou morrer mesmo. Ah, pensei que ia levar um túmulo. Mas ok. Ah, e aqui de novo. Por que que eu ainda estou pegando fogo? O jogo não me trole assim. Calma aí. Vamos ver se tem uma fornalha. Cadê? Não sei se tem como fazer uma fornalha assim. Uh! Será que ela funciona que não é uma fornalha do Minecraft? Ou é igual a do Terraria que simplesmente faz um Minecraft? Bem, vou descobrir agora. Ah, é que nem a do The Mine. Não gosto da Fornalha do Mine. Demora um tempão para passar os bagulhos. Ah, pelo menos está rápido. Em comparação com... Comparação com o Terraria. Em comparação com o Minecraft normal, está até que bem rápido. Ah! É a quantidade de minérios. Está igual a do Terraria. Hum! Faz sentido. Mas que esquisito. Não tem nenhum zumbi? Eu acho que tem um zumbi agora por perto. Tá mais dane-se. Eu sei que está de noite. Mas para eu te explorar. Eu quero explorar essa bagaça. Quero ver se acha mais baú. Olha! Tão distante. Olha! Esse bioma está diferente. Esse daqui já é o oceano. Eita! Um zumbi careca. Ai, gamers. Destruidor de careca. Olha! Esse bioma aqui parece muito com um bioma de oceano. Será que eu já estou no oceano? Tá pigo, irmão! Vou dar madeira aqui mesmo. Dá para colocar madeira aqui no fundo, não dá? Tá. Vai cair. Pera aí. Pera aí. Pera aí que agora vai. Pera aí que agora vai. Agora vai. Agora vai morrer para um zumbi com uma flecha. Pronto. Essa função não permite enxergar. Que minério é este? Pobre. Será que isso é melhor ou pior? Só tem um jeito de descobrir, né? Só que eu não quero descobrir agora também. Você pega. Quanto zumbi. Ô irmão, bom. Vamos parar de deslizar nos blocos. Não. 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 Tá. Acho que isso vai demorar um pouco. Mano, é um bioma todo praia nisso daqui. Mas... Olha, eles falam até tratado agora, mas não tem... Uma gotinha d'água. E o que que é isso? É um portal? Você precisa de uma enderpeu para desbloquear esse portal. Ok, entendi. Esse aqui é um bioma de gelo? Não. Com certeza é um bioma de gelo. Olha só que louco. Será que se eu pular aqui quebra? Ferraro? Não. Uma melancia. Pedaço de melhão. Não dropa não, irmão. Uma piga. E zumbi, eu quero essa espada. Se for pior que a minha, eu não quero. Ok, o zumbi é esperto. Ele sabe usar a espada. Toma, toma, toma. Toma, opa. Vem cá. Vem cá você também. Vem, vem. Aí. Será que eu desço mais? Não, 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 não. Não vou. Ah. Era sem saída. Eu escutei esse latido. Tem cachorros. Cachorros vagos, cachorros vagos. Cadê? Eu quero ver o cachorro. Calma. Isso aqui é aqui, minério. Caramba, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu quero saber de tudo. E mesmo assim eu só consigo focar em uma coisa. Que triste. Essa pedra acabou de crescer na minha cara. Olha a impressão minha. Cadê a estrutura do jogo? Outro bioma de gelo. Mais. E que que é isso aqui? Ah, eu falei que eu queria encontrar estrutura. Acho que encontrei alguma coisa. Será que isso daqui é um castelo aurora pela cor? Que que é isso, irmão? O que é para ser isso aqui? Eita, pega. Que que que... Tá, eu acho que não era para entrar aqui agora, não. Só ovelhas. Eu só tenho uma leve impressão. Eu acho que não era para entrar aqui agora, não. Definitivamente. Começou a escutar uma ovelha. E os bichos estão atrás de mim ainda, meu Deus do céu. Ai, não, 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 não. Onde é essa poção de cura, mano? Não tem rara que tem poção de... Ah, poção. Poção de cura. Eita. Droga. Ok. Deixa eu sanar mais uma dúvida que tenho em minha mente. Será que dá para craftar um baú? Porque meu inventário está uma bela bagunça. Dá para queimar... Queimar um baú? Não. Dá para craftar um baú. Poxa, ó. Prontinho. Agora eu posso guardar essa porcaria toda. Eita piga. O que é o maluco aqui, irmão? Pelo visto também não tem um cenário próprio. O Reno Woods. Tem alguma coisa diferente? Ah, é só uma madeira vermelha. Ah, que bela bosta. Ele tem que servir para alguma coisa. Será que tem como fazer a marreta dos olhos aqui? Eu queria uma marreta também. Realmente não vai ter uma... Uma marreta para mim, não. Ixi. Não pode não. Ah, é o doguinho. Ele teleportou. Ele teleportou. Ele é o Enderman 2. Não, vaca. Ah, bati no doguinho. Eu não queria fazer isso. Como é que teleporta? Como é que teleporta? Como é que teleporta? Como é que teleporta? Socorro, tem um cachorro atrás de mim. Tem tudo. Tem um Enderman atrás de mim. Corre, Berge. Vou se eu correr pulando. Ah, não. Calma, tem um... O cenário sim. Por que que ele não spawnou o cenário aqui embaixo? Morri. Nossa, eu morri muito. É, eu morri. Eu assisti uma ovelha rosa. Preciso quebrar bloco de madeira com a madeira. Com a madeira? Não. Com machado. Faz sentido? Um pouco. Uma ovelha rosa, irmão. Parece que até em joguinho, que não é nem o Manicrest no terrário, eu dou sorte. Impressionante. É veras impressionante. Ah, não. Calma. O que? Por que que... Hã? Tchau.